Tendência com a Dica Sinec, a professora Ludinara Sheffel. Professora. Boa tarde. A professora que está comigo vai falar com a gente hoje, vai dar uma dica para você que está em casa sobre o curso de administração presencial, é isso? E o projeto todo, aliás, não é só num curso que a sua tem dado aula, não é professora? É vários. Exatamente. Bom, eu sou coordenadora do curso de administração, bacharelado presencial, na modalidade presencial, mas como o senhor disse, eu leciono em diversas áreas e diversas disciplinas. Hoje é uma tendência do mercado, esse mercado globalizado. Todas as profissões, quer seja na área da gestão, na área da saúde, diversas áreas, as pessoas precisam da gestão. Prova disso também, a questão que nós vimos há pouco tempo das eleições e tal, as pessoas estão buscando gestão, estão buscando informação. Nós, na nossa casa, buscamos empreender, economizar e tudo gera em torno da administração, particular, privada e a pública. Para quem quer ser economista ou para quem quer estar ligado à área da administração de empresas, na verdade, existe uma diferença entre o economista e o que tem a pós da administração ou são coisas distintas? Não, são coisas distintas. A economia vai para um outro viés, literalmente econômico. Nós temos disciplinas de economia, diversos cursos na área da gestão têm disciplinas de economia. Nós tratamos mais da questão da estratégia como um todo, das grandes áreas da administração, gestão de pessoas, marketing, produção, finanças, também a visão contábil. O administrador tem que ter contabilidade para verificar a questão de balanço, patrimônio, todas essas questões de demonstrativos contábeis. Nós temos a questão de logística, toda a área de transporte, distribuição, estratégia de marketing também. Então, é bastante amplo. O interessante do curso de administração é que tu está apto a exercer a função de administrador numa empresa sua, um empreendimento próprio, como empreendimento de terceiros, a gerir o patrimônio ou a empresa de terceiros. E hoje pode ser pequena, média ou grande. Existe, por conta de todos os dados que nós temos aí nos sites, e as pessoas têm conhecimento pelos meios também de informação que nós temos hoje, jornais e revistas, sites especializados, dos empreendedores individuais. O curso também fomenta isso. Nós temos projetos de extensão, por exemplo, como a ADM Assessoria Júnior, a Incubadora Empresarial, que ela fomenta essas áreas de empreendedorismo individual e também auxilia. Funciona como laboratório? Como laboratório, mas é um projeto de extensão. A gente também tem, para a informação das pessoas que estão nos assistindo, os laboratórios de prática. Nós temos estágio obrigatório no curso e tomamos estágio também optativos, nas empresas remunerados. E interessante para as pessoas saberem que no nosso curso, a partir do primeiro semestre, o aluno já pode ter um estágio remunerado. Algumas áreas não é permitido por lei. A nossa não, fez matrícula, é aluno mesmo que é vestibulando, tu já tem acesso. Óbvio que na empresa tu não vai assinar um documento, tu vai auxiliar na área, vai haver uma assessoria, um auxílio, prestar contas nessas questões administrativas de escritório, de bancos, instituições financeiras, etc. Mas isso é uma coisa que é um chamariz para o nosso curso, a oportunidade de estágio, bons estágios, aliás, excelentes estágios, a gente tem bastante aluno estagiando. E que se faz um bom estágio, a tendência é, depois, a empresa contratar. Então, ficar definitivo como membro, como colaborador dessa empresa. Hoje, resolvi que vou fazer administração de empresa aqui na Sinec. O que o aluno precisa fazer? Prestar o vestibular. Vestibular. É, exatamente. Algumas pessoas podem vir também de transferência, de outra instituição, transferência externa, ou se faz um outro curso, quer transferir também de curso, também existe essa oportunidade. E também tem oportunidade para aquelas pessoas que já são graduadas. Nós temos vários alunos do curso que já fizeram outras faculdades e que hoje querem abrir seu negócio, mesmo em outras áreas, e queriam disciplinas de marketing, ou queriam na área de pessoas, e se especializar, né? Muitas pessoas fazem mais de uma graduação, ou tem um tecnólogo, ou fizeram em uma outra área, e vem se especializar na área da gestão. Então, pode vir como ingresso diplomado, uma pessoa já formada, pode vir de transferência, e pode fazer o processo seletivo. E algumas pessoas também entram em algumas oportunidades pela nota do Enem, né? Então, existem várias opções. Não tem um perfil padrão. Tem perfil hoje? O perfil, hoje está muito globalizado, né? A gente forma para uma administração genérica. O perfil é de quem realmente quer aprender gestão, e não só empreender, mas realmente tomar essa posição estratégica no mercado, né? Ser um diferencial, certo? Porque a gente trabalha muito com pesquisa e disciplinas práticas, o que atrai muito o aluno, as visitas técnicas, né? Então, a gente aprende a teoria em sala de aula, vai numa empresa, vai num lugar muito, fora aqui da região do Litoral Norte, né? Então, muitos alunos têm a oportunidade de conhecer outras regiões. Então, a gente faz as visitas técnicas e leva o aluno em loco para tirar só da teoria, né? E uma coisa que é muito interessante também, principalmente para nós professores que recebemos o retorno do aluno, são os estudos de caso, né? De empresas que deram certo, e também daquelas que não deram certo. A gente tem que estudar o que não deu certo. As que não deram certo são um ótimo aprendizado, né? Exatamente, para a gente ver as estratégias. O que aconteceu? Teve um plano de negócio? Teve um plano de marketing? Teve um planejamento estratégico no perfil amplo da palavra, né? E não somente algumas pequenas ações estratégicas. Então, essas questões, né? Eu acho que o perfil hoje do nosso aluno, ele é muito eclético, né? E gente de todas as idades também que buscam essa... Nós temos mãe e filho, né? Temos familiares que são mais velhos e que vêm junto também estudar. Houve um tempo que só o jovem vinha para a universidade, né? E hoje professores jovens estão na universidade. Eu lhe confesso que há 30 anos atrás o cara pegava o coordenador do curso de administração, era um cidadão com uma barriga assim, com uma protoberância, aquele bigode de tatuíra. E hoje não é. Olha essa moça aqui, é coordenadora do curso. Esse é mudança de perfil. Desde o corpo docente ao corpo docente. Exatamente, é. Que bom, né? A gente fica feliz, mas o perfil do lado de fora não é o que interessa. O que interessa também é a nossa mente. É o que tem dentro. Entra, exatamente. Então, mas esse é um atrativo que a gente tem também. Os nossos professores são pessoas jovens, né? E uma coisa que o MEC, por exemplo, exige muito na sala de aula. Hoje não só no nosso curso em diversos, mas principalmente para a administração. É um grande item avaliado pelo MEC, por exemplo, é que o professor tem experiência prática. Por exemplo, eu dou uma disciplina que se chama gestão de pessoas, ou gestão estratégica de pessoas, que tem mais de uma coisa essa nomenclatura, né? Então, trabalhei 12 anos na área de gestão de pessoas numa multinacional. Então, nós temos professores que trabalham logística, que trabalham marketing, trabalham manufatura de produtos e serviços, que trabalham na linha produtiva de grandes empresas, né? Que trabalharam e continuam trabalhando. Tem o perfil também dos nossos professores. São pessoas que têm empresa. Então, vem no turno da noite lecionar aqui conosco e participar de projetos à tarde, mas tem a sua empresa, que tocam a sua empresa, ou participam de grandes empresas que são gestores nas suas áreas das disciplinas. Não é um teórico, ele está botando em prática o que ensina. Exatamente. Tudo que é de mais ou de menos é prejudicial. Então, a gente tem que ter uma medida. Então, não só teoria e não só prática, né? Porque não adianta só dizer o que tu aprendeu com a tua vida, com a tua experiência, né? E tu não ter... nós estamos numa academia, né? Então, o acadêmico tem que ter embasamento teórico, tem que ter um autor que comprove o que o professor está dizendo, né? Acho que é isso. Acho que vale a pena as pessoas virem conhecer, virem conhecer os projetos. Estamos aqui em frente ao prédio, onde tem atendimento dos alunos da empresa Júnior. A gente promove uma grande feira de negócios bianual. Agora está ocorrendo este ano de 2018, no mês de novembro, a feira de negócios, né? Que traz empreendimentos de várias cidades do Litoral Norte, que é a Fenecade, feira de negócios do curso, que é organizada totalmente pela empresa Júnior, né? Com contratos, trazendo empreendimentos de todas as áreas aqui para o pavilhão de esporte da Unicenec. Então, os alunos realmente fazem isso. Agora, nós estamos aqui nessa pequena entrevista, nesse bate-papo, né? E nós estamos com alunos atendendo empresários da região também na incubadora empresarial, né? Ajudando a fazer seu plano de negócio, criar logotipia, aí quem já tem empresa melhorar, analisando essas questões. Então, ele tem a teoria... Laboratório de consultoria. Exatamente, de consultoria, exatamente. A incubadora é isso e a empresa Júnior também, né? Além das disciplinas, que nem todos os alunos participam desses projetos, eles não podem vir no turno, né? Mas, além das disciplinas práticas também em sala de aula, que para quem não tem oportunidade de vir para a empresa Júnior, para a incubadora, para esses projetos, a gente tem as práticas de estágio e das disciplinas, né? Bom demais! Dica Unicenec. Professora, uma dica para quem está em casa? Bom, para quem está em casa, venha conhecer, né? Venha, se não fez a inscrição, se queira fazer a inscrição para o vestibular. Mas, pelo menos, venha conhecer a instituição, venha conhecer os alunos, venha participar aqui conosco, venha assistir uma palestra. Temos diversos eventos gratuitos aqui na Unicenec e abertos à comunidade, porque a campanha nacional de escolas da comunidade é isso, é feita para a comunidade, né? E a comunidade é feita por nós, professores, pela direção, pela reitoria, pela comunidade como um todo, pelos acadêmicos, principalmente, pelos colaboradores da rede, né? Por vocês, que são parceiros nossos, né? Então, é uma grande net, né? É uma network, é isso que nós trabalhamos hoje em dia. É isso! Está aqui a dica da professora. Voltamos logo com mais uma dica Unicenec.